Tá danado, é tudo de bom. Arrastar o pé, é bom. Cair no forró, é bom. E o sanfoneiro é que dá o tom. Arraia Bonanza, é tudo de bom. Feijão turquesa, três e trinta e nove. Salsicha Hot Dog Seara, três e setenta e nove. Creme Cracker Marilã, um e vinte e nove. Flocão Sinhar, oitenta e cinco centavos. Guarda Napo Prat Mais, setenta e cinco centavos. No São João Bonanza, é tudo de bom. No São João Bonanza, é tudo de bom.